Boa noite Sarau, morador de rua, no coração uma dor, no sentimento um desequilíbrio emocional, na cabeça uma esquizofrenia bipolar, e esses múltiplos arquétipos, utópicos, pretéricos, buclóricos, poéticos, será a conceituação no colóquio do bem e do mal, para cristonizar os gametas que virão a este planeta, com o centro da salvação, nas liberdades ocultas, nas dimensões dos mistérios. E esses búbios conceitos, ecológicos, preceitos, delírios imperfeitos, será o nobre alférez, nas citações dos pergaminhos traduzidos pelos valores etnológicos dos poderes em todos os óbvios. Se carma é sentença sem justiça, o planeta Terra é o banco dos réus, agora alegria, eu estou com fome, eu estou com fome. Obrigado.